Olá, eu sou o Bruno, médico veterinário, e vou falar para vocês hoje sobre alimentação em gatos. Os gatos são animais extremamente seletivos e chegam a ser até chatos para se alimentar. Então eles escolhem o tipo de alimento que eles gostam. A alimentação através da ração, ela é suficiente para um gato sobreviver. Os gatos necessitam basicamente de duas trocas de ração ou de alimentos durante a vida. Uma de filhote para adulto e outra de adulto para idoso. As rações para essas faixas etárias são diferentes devido às necessidades do animal e devido à ajuda que a alimentação pode trazer na saúde desse animal. Então os gatos, eles não enjoam, não necessitam ficar fazendo trocas de ração durante a vida. Os proprietários não precisam ficar preocupados porque ele está comendo menos, eu preciso trocar de ração. Gato, quando começa a comer menos, ele tem algum problema. Então seria o ideal que procurasse um veterinário para avaliar e ver o porquê que esse animal pode estar comendo menos. Por outro lado, nós temos muitos proprietários que questionam sobre alimentação úmida e ela pode ser feita através das latinhas, dos patês, dos sachês, desde que se tome o cuidado de retirar, de fazer o balanceamento com a ração seca para que não gere obesidade. O ideal seria que a quantidade diária de alimento fornecido a um gato seja a quantidade que o fabricante fornece naquela tabelinha que sempre fica atrás do saco de ração. Então aquela quantidade, ela deve ser deixada à vontade no dia ou dividida em três, duas, quatro vezes, conforme o proprietário ache mais adequado. Essas foram as dicas de hoje sobre alimentação para gatos. Até a próxima. Tchau, tchau.